Ô bonequinha. Oi. Olha, você não sabe que eu tô namorando um menino? Você tá namorando? Ele pula de paragraide. Aí eu fui pular com ele. Sério? Você não imagina a emoção que eu senti. Olha aí que eu voei sentadinha na cadeia com ele e os corvos estavam todos voando e eu olhava lá. Você não ficou com medo? Não, não fiquei com medo não. Foi muito divertido. Você quer ir? Eu quero. Se você quiser ir, eu te convido. Me convida? É claro pra ir? Não, ele leva você de graça. De graça eu quero. Ai menino, você não sabe que uma senhorinha foi pular de paraquedas, né? Aí ela falou assim, ah, eu já pulei de paraquedas, agora eu vou pular de azatello. E tava lá também. Aí ela foi e pulou. Pulou. E aí você não sabe o que aconteceu? A dentadura dela voou da boca dela. Ai, tadinha. E ela gritava assim, menina, menina, pega a minha dentadura aí. Você pegou? Que nojo. Eu só virassei pra dentadura que passou no meu rosto. Só guspe. Tá velhinho. Ai, no seu roxinho, hein, linda. E caiu lá pra baixo. Acho que você deve ter acertado a cabeça de alguém lá embaixo. Ih, você caiu com o bicho, pegou? Ai, que dojo. Será que ele vai andar de dentinho agora? Ela vai parar do céu, cara, porque ela teve a linha de pular, ela ficou sem a dentadura. E eu vou ter que gastar com a outra, né? Ela falou assim, vocês me ajudam a procurar a dentadura? Que situação. Falei, não tem jeito, não, compra a outra. Faz uma que fixa, falei pra ela. Ah, mas é caro. Que fixa, faz um implante, porque a dentadura já é fora de moda, né? Ah, não sei, porque a outra gente não tem dinheiro, a gente tem que pegar o mais simples. Você acha? É, porque é condição, né? Ah, mas você é a dentadura. Aí você vai prender bem os seus dentes na boca. Porque meu dente é meu. Ah, é seu? Não tem perigo, não. Então fica tranquilo, né? O seu é seu? É. Não é dentadurinha, não? Não, porque eu não uso a dentadura, porque eu cuido, escovo os dentes todo dia. Isso mesmo. Eu vou ao dentista, eu vou ao dentista, eu vou ao dentista, eu vou ao dentista, que é pra não correr esse risco. De pôr dentadura, depois eu como, eu vou beijar. Ai. Tá dentinho. Ah, mas tá de dentadura mesmo. Que nojo, que nojo. Ai, eu tô na hora da gente ir, vamos embora. Vamos embora. Tchau. Vamos lá colar de Paraguay. Vamos, vamos. Tchau, gente. Se vocês querem também, estão todos convidados. Isso.